Olá, eu sou Ana Paula Ferreira e este é o Coisas de Mãe, um programa que vai mostrar o universo das mães, o que elas enfrentam e inventam para cumprir essa missão tão especial que às vezes parece até impossível. O que vamos enfrentar? Será que estamos preparadas? Você vai ver o que essas mulheres estão fazendo para dar conta do recado. Mulheres que se superam todos os dias e enfrentam com charme e doçura, mas também com bravura, os imprevistos da vida para ser mãe. Você vai se surpreender e também vai aprender, porque o caminho da vida se faz caminhando. E uma mulher não nasce mãe, ela se forma no dia a dia. Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Evangelizar. Estamos aqui com muita alegria com mais um programa Coisas de Mãe. Este programa que traz para você histórias de vidas de mães extraordinárias e mães comuns. Porque toda mãe é extraordinária, toda mãe é maravilhosa, toda mãe luta, toda mãe se reinventa a cada dia e busca novas formas de conciliar a sua vida, as demandas que a vida nos traz, os problemas, as dificuldades com a sua vida profissional, com a sua vida de dona de casa, de educadora, construindo uma humanidade melhor, né? Criando homens e mulheres para um mundo novo. E hoje nós temos aqui uma história, histórias muito bonitas. Uma delas é da Santa Rita de Cássia. Você conhece a história dela? Uma história muito linda de uma mulher que se casou, que sentia no coração que tinha a vocação de ser religiosa. Mas os seus pais naquela época, ela é de 1830, mais ou menos, ali da região da Itália, de Cássia. Seus pais quiseram que ela se casasse. Então ela se casou e nesse matrimônio que ela viveu 18 anos, ela teve um marido que não era muito fiel ao matrimônio e nem a Deus. Também dado a bebida, ela sofreu, ela passou muitas dificuldades. Ela teve dois filhos, mas nunca desanimou. Santa Rita rezou sempre pelo seu marido. Ela amou o seu marido com todo o seu coração. amou a sua família, cuidou e se entregou na oração e na fé para que isso tudo mudasse. E um dia mudou sim. Seu marido se converteu, viveu com ela muito feliz, mas ele deixou para trás alguns rastros de violência, de intrigas ali na cidade onde eles moravam e acabou sendo assassinado devido a isso. Os filhos dela se revoltaram com esse assassinato do pai e queriam vingar a morte do seu pai. Mas Rita, sabendo e temendo a Deus, rezou e pediu que os filhos não caíssem no pecado mortal de serem assassinos. Que se possível, se fosse preciso, que eles fossem para o céu antes de cometer um ato desse. E Deus ouviu as preces de Rita. Os seus dois filhos acabaram falecendo com uma enfermidade, mas antes de morrer eles se converteram e pediram perdão a Deus e perdoaram os assassinos do seu pai. Bom, Rita então ficou sozinha, se vendo numa situação de muito sofrimento, imagine, né? Perdeu o marido, depois perdeu os filhos, esteve sozinha. Ela tinha muita amizade com irmãs, então ela pediu para que ela fosse para esse convento. As irmãs alertaram ela de que ela precisava ter a vocação. Não bastava apenas por ela estar sozinha, mas ela precisava descobrir se ela tinha essa vocação ou não. Então Rita começou a perambular pela cidade, meio perdida ainda, começou a rezar muito, a pedir para Deus para que ele pudesse a conduzir. E um dia, quando ela ajudou uma mulher que estava em trabalho de parto, ela sentiu que ela podia fazer esse serviço caridoso para com as pessoas e também se descobriu muito na oração. Foi assim que Rita um dia adormeceu e acordou dentro do convento. As irmãs acolheram aquilo como um milagre e o superior delas acabou aceitando Rita na congregação. Assim como essa congregação de Rita, a congregação da Copiosa Redenção também é uma das congregações no mundo que acolhem mulheres viúvas. E é essa história que nós queremos contar para você hoje, da irmã Hermíria. A irmã Hermíria. A irmã Hermíria é da Copiosa Redenção e eu estou aqui. Hoje o programa Coisas de Mães está aqui em Pinhais, em uma das casas das irmãs da Copiosa Redenção, onde elas têm aqui um abrigo para idosos e uma casa também das irmãs onde mora a irmã Hermíria e ela vai contar para a gente a sua história. A irmã Hermíria foi casada duas vezes, tem dez filhos, teve muitos netos, bisnetos, tataranetos e ela vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. Após toda essa vida dela de matrimônio, de mãe, ela também sentiu esse chamado para a vida religiosa e foi acolhida, foi uma das primeiras mulheres a ingressar na congregação da Copiosa Redenção. Essa é a história que nós vamos contar para você hoje. Você não pode perder. Fique com a gente. Estamos de volta aqui no Coisas de Mãe e agora eu vou apresentar para vocês esta nossa querida irmã Hermíria de Figueiredo Oliveira. A irmã Hermíria que é irmã consagrada da Copiosa Redenção, a congregação da Copiosa Redenção e também é mãe, é avó e eu quero que ela conte um pouquinho para nós, irmã, como tudo isso acontece. Já tem bisneto, tataraneto. Já tem bisneto, tataraneto. A família já está dando mais ou menos umas 80 pessoas, né, irmã? São dez filhos, né? Exato. Nem todos casaram que tiveram filhos, né? Tem uns e pouco. Exato. Irmã, a senhora estava me contando aqui que é a quarta irmã que entrou para essa congregação. Sim. Quando eu entrei, entrou as duas jovens junto, mas eu já tinha sido convidada antes de abrir a congregação. Daí, como está contando que a irmã Maria enrolou, não me chamou, mas o padre Hildo me chamou daí. Que bom. Ele mandou que ela me chamasse e ele, quando eu disse que eu queria ir, ele me olhou. De baixo, em cima, ficou olhando, olhando. Pois ele já me convidou na hora. Te analisou primeiro, padre Hildo? Ah, ele sabia se eu... Ah, querida. E tinha vocação ou não, né? Exato. Mas como que aconteceu isso, irmã? A senhora primeiro casou-se, teve um marido, teve dez filhos, ficou viúva. Seu marido faleceu relativamente jovem, né? É, e eu fiquei com 26 anos, daí fiquei cinco anos viúva, depois casei. Daí fiquei mais de 18 anos casada, também viúvei. Ainda estava com 47 anos, a segunda vez. Então, e aí, logo depois que o seu marido faleceu, a senhora fez um retiro, é isso? Eu fui convidada de uma pessoa que foi chamada para ir no retiro e não quis ir com medo. Daí disse para mim que ela estava muito apurada. Ela costurava, eu também costurava, né? Daí, que estava muito apurada, se eu ia no lugar dela. Daí, primeiro, eu pensei assim, ué? Daí eu lembrei, ah, eu sou mais velha, preciso mais do retiro. Daí, esse retiro era um retiro do cumpadre de São Paulo. Não era assim, um retiro de silêncio, foi um retiro assim, bem aberto, né? Nesse retiro, então, o padre falou assim, sentado, não levantou, não fez nada, que existia o batismo do Espírito Santo, que a gente podia receber quem estava preparado. E eu lembrei de um crente que era muito amigo nosso, que falava sempre, e eu teima com ele, não, eu já recebi o Espírito Santo, eu sou batizada. Não, comadre, ele falava para mim, não é assim. Eu comecei a pensar assim, ah, vou fazer tudo para receber esse batismo. Daí, eu acreditei quando o padre falou, né? Deu uma explicação boa. Daí, quando ele nem terminou de falar, um rapaz começou a chorar. Assim, eu levantei a cabeça para olhar, daí eu chacoalhei, eu chacoalhei assim, bem forte. E quando que a senhora sentiu que poderia ser uma irmã? A senhora que pediu, que gostaria? Não, daí, eu vou chegar lá, pode deixar que eu já cheguei. Então, daí, eu fiquei perguntando oração. Daí, eu fui convidada, nós fomos um retiro do padre Jonas, que chamava-se Rebanhão. Rebanhão. Lá, foi uma coisa muito boa, assim, a gente sentia mesmo a presença de Deus, né? Daí, eu sei que nós queimamos quatro, não, seis dias. Era quando entrou quarta-feira de cinza, nós assistimos, aí, a parecida. Nós eram em nove desse meu grupo. E quando a senhora contou para a sua família que a senhora ia ser freira, qual foi a reação da família? Daí, a reação, uma que faleceu, chorou muito, e acho que foi a Francia, a dela que faleceu. E choraram muito. Daí, a Maria, que eu estava com ela, que foi me levar, ele, o marido dela, que eu estava contando, que era viúvo, ele saiu chorando, que não queria que eu ficasse mesmo. E daí, ela não, ela saiu contente. Foi difícil para a senhora tomar essa decisão? Não. Porque ele já não estava dependendo de mim, né? E a senhora sentiu o desejo de rezar. Eu dizia para eles que eu não ia morar com ninguém, porque era bastante, como é que eu ia morar com um e deixar outro? Eu ia para um asilo, eu dizia. Eu já estava me preparada assim. Eu ia para um asilo. Daí, Deus teve dó de mim que não deu asilo. Quantos anos a senhora tinha quando a senhora me ouviu isso na congregação? Daqui a pouquinho a gente volta. Irmã Hermília tem muita coisa para contar para a gente. E nós também temos uma surpresa para você. Você vai conhecer algumas das filhas da irmã Hermília. Até já! Nós estamos hoje conversando com a irmã Hermília, irmã consagrada da Copiosa Redenção. E agora nós viemos aqui conhecer um pouquinho onde ela mora, a casa das irmãs, que fica aqui em Pinhais, Paraná. É um lugar muito bonito, onde eles têm uma casa também que acolhem os idosos. Ela mora aqui com as irmãs que trabalham com esses idosos. E ela vai contar um pouquinho, vou pedir para ela contar um pouquinho. Essa é a vida atual dela, mas vou pedir para ela contar um pouquinho da vida de mãe, né, irmã Hermília? A senhora trabalhou como professora, como costureira, trabalhou na roça. Conta um pouquinho para a gente dessa luta para criar seus dez filhos. Meus pais eram colonos, tinham, assim, bastante vagos lá em Santa Catarina. E eu, não é que eles precisavam, mas eu sempre fui, assim, de querer enfrentar as coisas. E eu enfrentei, assim, muito de lavrar na roça, passar carpideira. Meu pai já estava velho, né? Daí eu pedi para ele me dar e ele deu. E eu tinha uma junta de boi muito manso. E eu toquei, primeiro lavrei, daí depois já era passar carpideira para limpar a planta. Porque a carpideira era só um aparelho, as contas estão com enxadinha, né? E o milho era tudo em carreiro. Em carreirinha. E daí os bois sabiam fazer a volta. Ah, que graça, já sabia. É. E daí, depois, quando o meu pai faleceu, daí eu lá eu casei, né? Daí me casei e fui morar longinho da minha mãe, uns 20 quilômetros, num lugar chamado Redosburgo, né? Isso era ali em Urubici, Santa Catarina, né, irmão? É, lá em Urubici. Aí eu fiquei lá trabalhando, a mesma coisa na roça, e aí ali eu não costurava. Daí eu tinha que fazer tudo o serviço, da conta dos filhos, né? Que daí ali é que eu tinha os filhos mais pequenos. Depois, quando eu tive a segunda família, já tudo ajudava a cuidar. Os mais velhos vão cuidando dos menores. É, já estavam grandes mesmo. Então, daí já era bem fácil. E daí a senhora aprendeu a costurar, no meio desse caminho. É, quando eu fiquei viva a primeira vez, eu já fui aprender a costurar. E eu fui, não tinha fácil de dizer assim, fui muito fácil. Eram os cortes bons, ensinava as medidas certinhas. E aí eu aprendi a fazer, lá usava muito, porque tinha quase sempre chacabalos, a senhora, o paletó e a calça, né? Fazia, aprendi primeiro esse. Mas depois eu mandei fazer um vestido, a costureira errou, e eu não fiquei brava com ela, peguei e disse, eu vou aprender. Se errar, daí eu falo. Que mulher! Daí fui, eu acho que duas semanas eu já aprendi. Só aprendi a fazer o corte, porque a costura eu já sabia, né? A senhora aprendeu pelo mais difícil, né? Porque a calça e o blazer é o mais difícil. O paletó era o mais difícil. O paletó é difícil. Daí o paletó, é que eu sabia fazer as do soldado. Ah, sim. Daí a senhora costurou para o exército. Conta para a gente. Para o exército eu costurei, foi oito anos que eu fazia, o começo do ano todo. Mas sempre tinha costura deles. Depois que eu estava em Curitiba, uma mulher me descobriu que eu arrumava a roupa deles, e ainda arrumei umas roupas lá. A senhora reformava as fardas dos soldados? É, tinha que desmanchar aquela época, porque era tudo torta e mal costurada. Daí a gente desmanchava tudo, tinha as medidas, né? Eu costurava por medida. A senhora já tinha filhos nessa época? Tinha, tinha os meus seis filhos. Seis. Aí já tinha que conciliar os filhos com o trabalho profissional. Mas daí a senhora já era muito fácil aquele tempo. Nossas crianças obedeciam tudo, né? E qual é o segredo das crianças obedecer? Acho que todas as mães querem saber. Hoje não. Eu vejo os netos de elas e, meu Deus do céu. É difícil. A educação era dada de uma forma diferente. Era, era diferente, muito diferente. Mandava, tinha que fazer. Vai, vai lá fazer tal coisa. Eles já sabiam que tinha que ir. O que que precisa também, Ima? Nessas, eu vejo que a senhora fez muitos trabalhos, teve a vida profissional, cuidou dos filhos, né? Viúva, muitas vezes. A fé ajuda nisso? Ajuda. Conta um pouco. Eu sempre fui bem religiosa. Muito. Eu, Deus de criança. Quando eu tinha oito anos, eu aprendi uma oraçãozinha, bem antiga, do Moçadio Carmo. E que se rezasse um ano, quando eu morresse, ia para o céu. E eu, eu me escondia para a realização, ela só me rejei um ano, com oito anos. E certo, me ajudou. Eu tenho muita fé nela. E eu sei que, para entrar na congregação, teve muitas filhas que entraram, mas ficou pouca. É, porque não... Porque é preciso vocação também, né? É, vocação. Quem não tem vocação, me disse um padre que nem que queira, não fica. Não fica. Não fica. Eu vi uma moça que entrou, acompanhei ela. Ela, toda semana, ela tinha, assim, uma recaída. E ela queria, ela queria ficar, mas aquilo que incomodava ela, fez ela ir embora. Entendi. Não ficou. Deixa eu te perguntar, a senhora lembra da oração que a senhora fazia para a Nossa Senhora do Carmo, quando era criança? Nossa Senhora do Carmo, que é o seu jardim de flores, onde vão rezar os anjos no domingo do Senhor. Janinho, as três marinhas, uma noite de luar. A procura de Deus menino, sem poder achar. Por dar com ele, não me ensinou para rezar. Só isso. Ah, que bonitinho. E eu tinha fé, né? Você era bobinha também. Mas precisa ter fé, né? Para ser mãe. Olha, para ser mãe precisa mais fé ainda do que a gente. O que que precisa para ser mãe? Olha, é querer. Ser mãe, eu não rejeitei nunca nenhum, né? Sempre que... Porque tem pessoas que falam que não está preparado para ser mãe. Existe preparação para ser mãe? No meu tempo, não, né? No meu tempo, casava, você sabia que tinha que aceitar os filhos que viessem. E meu marido ficava faceiro quando estava para ver os filhos. Que bom. Ele gostava também. Felicidade do casal, né? É. Da família. E agora, os filhos, para não ter vício, a gente tem que sentar e conversar, já deu de pequeno. Irmã, então, a sua vida, a senhora fala que a mãe tem que ter muita fé, a irmã religiosa, claro que também tem que ter. Como que é o seu dia a dia? A senhora ora bastante? Hoje em dia. Hoje em dia. Eu tenho... Levanto, como eu estava falando, e vou lá para a capela. Só tomo um cafezinho e vou para lá e fico até o meio-dia. Lá eu fico na oração e faço poucas orações. Eu tenho oração que até peguei há pouco tempo, que Jesus promete de abrir o céu para a gente. Então, tem um do Espírito Santo, duas e duas de Jesus, da face de Jesus, né? Irmã, eu queria que a senhora deixasse, então, uma mensagem para as mães, em primeiro lugar, e também uma mensagem, um aconselho para as pessoas que acham que tem uma vocação religiosa ou que já estão nessa vocação. É que seja firme, né? É que a vocação religiosa precisa a pessoa se entregar. O meu eu, a gente tem que deixar morrer. Se quiser ser eu, não adianta. Então, a que quer ser religiosa, tem que lembrar que Deus está ali, o Espírito Santo que nós manda. Então, a gente não tem que ter aquele eu de querer isso, querer aquilo. Que tem muita congregação e tudo, que Ele quer muito que sempre esteja caminhando certo. Não perder ninguém, Ele também não quer perder nós. É verdade. E para as mães? A senhora que foi mãe também, né? Encaminhou todos os seus filhos, hoje tem aí quase 30 netos, né? Bisnetos, tataranetos. O que mensagem que a senhora deixa para as mães, que aconselhamento para as mães de hoje em dia? Pois é, eu digo para as mães hoje em dia, que elas têm que conversar com os filhos, fazer os filhos entenderem que têm que obedecer, não ter essas drogas, né? Que isso aí a mãe não quer mesmo. E nenhuma mãe vai aceitar mais. Quando vem, tem que acompanhar. Tem que acompanhar, não desprezar. E aí, para obedecer, é a primeira oração. Se os filhos rezarem junto com a mãe, não precisa grande oração, o terço já vai. E que tenha uma oração junto com os filhos, o marido. O marido de hoje em dia é difícil, né? Mas tem homens bem religiosos também. E que se rezarem, a vida vai. Aí é uma coisa diferente dos outros. Que bom. Tá bom. Eu agradeço muito, irmã Hermília. Foi uma alegria conhecer a senhora. Essa pessoa tão maravilhosa, cheia de histórias para contar. Quanto exemplo. E a senhora deixa para a gente. Muito obrigada, tá bom? Por participar aqui com a gente do Coisas de Mãe. Isso é Coisas de Mãe. Dá um abraço, então. Muito obrigada. E reze por nós, tá bom? Nós falamos para vocês, então, que a gente tinha uma surpresa. E agora nós vamos mostrar aqui a Sandra e a Francis, que são as duas filhas mais jovens da irmã Hermília, que vieram aqui e fizeram essa gentileza de estar conosco. Sandra, obrigada. Francis, aqui contando alguns segredinhos para nós também, da mãe, né? A Sandra quer falar um pouquinho. Sandra, conta um pouquinho sobre a tua mãe. Então, o programa é de mães, né? E o que eu tenho para dizer, eu também sou educadora, sou professora. A minha mãe foi uma grande educadora e assim ela continua nos surpreendendo a cada dia. Na época, ela exigia muito da gente, disciplina, como ela falou, oração, né? E ela nos conta que sempre que ela concebia, que ela sabia que estava grávida, ela já começava a rezar para que Deus desse saúde para nós. E também o discernimento de ter uma vida digna, né? Então, ela sempre nos ensinou, ela sempre foi bons exemplos para nós. E, claro, que na época ela puxava a orelha, sorrava a gente com vara, mas ela nunca aceitou. Ela sempre chamava a atenção das irmãs, quando as irmãs iam puxar a orelha ou dar tapinha, ela dizia assim, que filho, não se dá tapinha e nem puxa a orelha. Se você quer bater, pega uma vara e bate na bunda, porque na bunda não machuca, não deixa traumas. E ela sempre dizia isso. E há pouco tempo atrás, ela falou assim para mim, como eu queria ter o conhecimento que eu tenho hoje, eu jamais teria batido em nenhum de vocês. Porque o diálogo, conversa, toda criança entende, não precisa bater em filho, não precisa nada, é só dar bons exemplos. E ela não era de ficar batendo na gente, sabe? Pela época, que naquela época se tinha o costume de bater muito nos filhos, né? Ela não era de ficar batendo na gente. Mas ela sempre deu bons exemplos. E então, eu como educadora, eu entendo que ela foi e ainda continua sendo uma grande educadora nossa. Que ainda hoje, aos 52 anos, eu ainda aprendo com ela. Nossa, que bonito. Ela ainda chama a nossa atenção quando nós erramos. Que bom. E a mãe tem que ser assim, firme. Você é mãe também? Não. Ainda não. Não sou mãe. Mas eu costumo dizer porque sou, né? Porque eu tenho muitos alunos, então a gente... Tá bom. Muito obrigada a vocês, tá? Por terem vindo. Parabéns pela mãe que vocês têm, né? Obrigada. Foi uma graça. Foi uma graça em nossas vidas. Que bonito. Obrigada vocês terem vindo. E obrigada a você que acompanhou com a gente o Coisas de Mãe. Esse momento tão especial, esse encontro entre mãe e filha. Que Deus te abençoe e até a próxima. Mãe e filha. E obrigada a você que acompanhou com a gente o Coisas de Mãe.